Bom dia, bom dia meus amores, deixa só eu erguer um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meus amores, aqui é 11 e 8, dia 6 de maio, hoje eu comecei mais tarde porque hoje vai ser droga de crochê, né, como eu tinha médico, de médico não, eu fui ver uma consulta que foi buscar os papel lá, né, esse caminhamento pra mim ir no médico quinta-feira, aí é muito longe daqui, acho que eu andei hoje uns 8 quilômetros de bicicleta, aí fui lá pegar, né, o caminhamento certinho, daí cheguei, dei uma ajeitadinha na casa porque droga de limpeza vai ser só amanhã, dei uma ajeitadinha aqui porque aqui tá uma poeira, gente, mês de maio e junho aqui no Mato Grosso, venta muito e muita poeira, tá aí, eu falei, mais tardezinho eu vou fazer o vídeo, né, daí daqui a pouco, se Deus quiser, eu já ponho no canal, né, eu fiz um jogo de banheiro, eu quero mostrar pra vocês e que Deus abençoe vocês, ó, gostou, deixa bastante like pra mim, inscreva no canal, adiciona o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá, meus amores, que Papai do Céu abençoe vocês, que eu quero, eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor, gente, me ajuda, eu tô indo no rumo de mil inscritas, preciso alcançar as mil inscritas e olha, eu tô muito grata ao Senhor, por tudo, pelo comentário de vocês, meu povo, não sai do canal, fica aí, a minha vida é simples, o meu canal é Rotina Casa e Crochê, tá bom? É sempre uma vida simples, mas graças a Deus eu tô bem, graças ao meu bom Deus, eu tenho, essa semana eu tenho duas consultas, tem uma amanhã, pela manhã e eu não sei nem como que eu vou fazer, amanhã não, não é pela manhã não, pela tarde, desculpa, eu tenho uma consulta amanhã, uma hora da tarde e tem uma quinta-feira pela manhã, mas olha, fé em Deus vai dar tudo certo, essa semana é bem corrida, mas importante que o Senhor Deus está com a gente, né? Então tá, meus amores, eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar um negócio ali pra uma seguidora minha que pediu pra mim pôr a foto no grupo, mas eu quero mostrar pra ela certinho ali, tá bom? Explicar pra ela. Então tá, meus amores, vamos que vamos, né? Vamos pro vídeo, eita glória! Meus amores, eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira pecinha do joguinho de banheiro, eu vou medir, tudo certinho pra ver quantos metros, quantos centímetros, quer dizer? Ó, esse aqui deu setenta e quatro centímetros, setenta e quatro centímetros, tá bom? A largura, quarenta e nove centímetros, quarenta e nove, tá bom? Depois eu vou mostrar tudinho, rico de detalhe pra vocês, tá bom? Vou trazer o celular aqui, daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui é o outro tapetinho, esse aqui é um pouquinho menor, que é o do pé da pia, do pé do vaso, quer dizer, peraí um pouquinho, deixa eu medir ele aqui, ele deu setenta. Agora, deixa eu medir ele aqui certinho, ele deu setenta centímetros, por quarenta e sete de largura. Vou mostrar a tampinha do vaso, essa aqui é a tampinha do vaso, gente, ela ficou tão linda. Eu vou mostrar pra vocês tudinho certinho, tá bom? A tampinha do vaso ficou sessenta e três, por quarenta e quatro, quarenta e quatro de largura. Aqui é um tapetinho de porta, é quatro, mas como esse aqui já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês, mas eu tenho que fazer quatro, mas cada um de um modelo, mas depois eu mostro todos eles pra vocês, tá? Faço um blog deles pra vocês também. Eu quero mostrar tudo certinho pra vocês. Ele ficou com setenta e seis de comprimento por cinquenta de largura. Lindo também, meninas, muito lindo, lindo, lindo. Ficou lindo, 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 gente. Aí, vai ficar faltando a linha deles aqui pra me mostrar pra vocês, dele que eu fiz. Porque eram os restos de linha que eu tinha aqui pra trabalhar. Então tá, eu vou tirar vocês do tripé, vou mostrar pra vocês. Aí eu vou pesar tudo certinho. Pera aí, já nós volta aqui pesado. Amiga, você, a seguidora minha do canal, pediu pra mim tirar uma foto desse trio e colocar no grupo. Aí, como o nosso grupo, eu tenho vários grupos, eu não sei qual que é o grupo. Aí eu quero explicar pra você, eu quero mostrar em vídeo pra você aqui, certinho. Deixa eu tirar essa plantinha daqui pra você ver, certinho. Por quê? Porque eu quero falar pra você, esse trio aqui, deixa eu mostrar bem assim pra você, ó. Vou deixar lentamente pra você ver. Esse trio não foi eu que fiz, tá? Eu comprei ele, eu comprei da minha cunhada, ela tá no grupo meu, eu comprei dela. Ela fez, eu não sei quem é a artesã, pra me deixar os créditos, pra artesã que criou essa peça. Eu não sei porque eu comprei dela. Porque assim, ela compra as coisas de mim, quando eu gosto de um trabalho dela, eu compro. Ele é belíssimo, muito bem feito, lindo. Só que eu não sei dizer pra você qual foi a artesã que fez ele, tá? Aí eu não tirei a foto e botar no grupo, por quê? Não foi eu que fiz, foi ela. Aí, sem o consentimento dela, eu não vou pôr, né? Porque não foi eu que fiz, ó. Eu quero mostrar pra você, assim, ó, bem de pertinho, bem lentamente pra você ver, ó. Tá bom? Por isso, tá, minha querida? Que eu não vou tirar a foto e colocar lá. Tá bom? Porque não foi eu que fiz, tá? Eu comprei ele. Então, é isso que eu queria falar com você, tá bom, minha linda? Você que me segue aí, que pediu pra mim, Cida, tira uma foto, coloca no grupo do trio de mesa seu. Você vai saber, ó, se eu estiver assistindo esse vídeo, tá bom? É por isso que eu não vou tirar, tá, minha princesa? Então, tá. Eu vou pra ali, que nós vamos gravar agora um bloco de crochê. Então, tá, meus amores. Eu vou pôr vocês no tripé ali. Ainda continua aqui, menina, ó, minha moça. Olha. Continua por aqui. Já hoje eu dei um banhozinho em algumas, né? Nem todas essas aqui eu dei banho, ó. Aguei elas. Aguei também essas. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lavei essas roupinhas do José. Esqueci de tirar aqui a etiquetazinha. Ficou o papelzinho grudado. Lavei essas roupinhas do José na mão. Estendi aqui só as roupinhas dele mesmo pra ir pra escola, né? Tem que tá lavando. E tá assim, gente. Gente, aí hoje nós vamos ser bloco de crochê. Não vou mostrar a casa pra vocês. Eu lavei a área aqui. Por conta da poeira. E enfiei esse paninho aqui debaixo da porta. Gente, tá uma poeira tão grande aqui. Tão grande, ó. Enfiei aí, ó. Tem que ficar com a casa fechada. Eu não gosto não, mas é o jeito. Tem muita terra, viu, gente? Então tá, vou pôr vocês no tripé ali. Nós vamos... Eu vou gravar pra vocês mostrar o que eu fiz, tá bom? Tá dando pra vocês verem certinho, meninas? Porque eu tô aqui na área. Lá dentro eu não tenho condição de ficar. Tá muito quente. Muito quente, fica escuro. Essa aqui é a tampinha do vaso. A tampinha do vaso. Vamos ver quantos. Quantas gramas pesou. 402 a tampinha do vaso. 402. Agora vai ser o tapetinho menor. Vamos ver. 418. O tapetinho menor. 418. Vamos ver isso aqui. 466. O maiorzinho. Eu gastei... Um quilo e pouquinho pra fazer esse joguinho de banheiro. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês... As linhas que eu usei. Vou... Mostrar tudo certinho pra vocês. Tá, meus amores? Só eu organizar a balancinha aqui. Tirar daqui pra... Tá melhor pra mim mostrar pra vocês. Tá? Se eu só organizar aqui ela... Aí eu vou mostrar pra vocês. Tirar ela daqui. Aí... Aí esse tapetinho aqui na próxima eu peso. Porque... Eu vou fazer mais peça, né? Daí eu vou pesar pra vocês certinho. Tá bom? Aí ele... Daí eu vou pesar. Pra vocês. Tá, meus amores? Agora é esse daqui. O joguinho de banheiro. Gente, esse joguinho de banheiro eu fiz pela professora... Adriana. Tá? Deixa os créditos pra professora Adriana. Meu Deus, tá um vento aqui. Tá erguendo a toalha da mesa. Eu deixo os créditos pra professora Adriana. Olha, ele é feito no relevo. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. A sétima carreirinha é tudo de ponto fechado. De fora a fora. Sem aumento. Pode ver, tá? E aqui é os pontos relevo. Esse pontinho aqui, eu não lembro o nome desse pontinho, tá gente? Pra me falar pra vocês. Mas ele é maravilhoso. As aplicações. A florzinha. A flor IP eu fiz pela professora Nanda. A folhinha, não sei qual foi a professora que eu fiz, não lembro. Eu colo com cola polipopileno. Os botõezinhos também, não sei qual é a professora, por isso que eu não vou deixar os créditos. Não lembro mais. E aqui eu usei o fio Encanto, que é a pedido da minha cliente. Olha pra vocês verem. Que coisa mais linda. Lindo, 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 meu povo. Ó, esse aqui é o barroco, com brilho. Depois eu vou mostrar a linha pra vocês. Aqui é a duna, né? Eu fiz os botõezinhos com o cabinho do botão. Eu uso mais duna pra fazer minhas folhinhas, que fica mais delicadinha, tá bom? Aqui eu usei a barroco. A pedido da minha cliente, ela queria tudo neutro, gente. Esse tapete ficou assim, porque ela pediu, queria tudo neutro. Meninas, olha, eu vou deixar meio longinho, se vocês quiserem tirar um print, vocês podem tirar. Maravilhindo esse jogo. Gente, eu apaixonei por esse jogo. Veio vários clientes aqui na minha casa, amou esse jogo. Gente, ele é lindo. Aí vou pôr o outro, né? Depois eu vou tirar uma foto pra vocês. Aqui é o menorzinho, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Coloquei as duas florzinhas, duas folhinhas, um botão e duas folhinhas, tá? Coloquei minha pérolazinha, que eu amo. Eu acho lindo o trabalho com pérola, gente. Olha. Que maravilha. Meu povo, é maravilhoso. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz com esse jogo. E aqui é a tampinha do vaso, meu povo. Ai, ficou uma pontinha aqui pra me cortar, ó. Depois eu vou colar e vou cortar, ó. Tá? Ó, aqui a telinha. A telinha também eu fiz pela professora Adriana. Só porque já volto. Aí, meus amores, eu quero mostrar ele pra vocês. Ó. A etiquetinha, cida, crochê. Esse aqui é um vinho que eu coloquei. Deixa eu ver se vai focar bem. Ó. Aqui é a cor vinho. Esse aqui é o vermelho da Cadore. Esse aqui é o cru da Ero Roma. Esse aqui é o barroco Monte Collor. Esse é o verdinho também da Monte Collor. Não tem mais, era só uns restinhos que eu tinha. Tá bom? Ele ficou lindo em detalhe. Meninas, olha que coisa mais linda. Olha, gente. Essa cor mesmo que vocês estão vendo, tá? Lindo, 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 lindo. Eu amei essa combinação. Ela quer quatro tapetinhos, mas cada um de uma cor. Olha, gente. Ó. Aqui eu fiz... Os pontos altos. A última carreira, tudo de ponto alto, ó. Carreira fechada. De fora a fora, uma carreira fechada. Tá? Esse bico é bem gostoso de fazer. Esse bico aqui eu tirei da professora Nanda. Tá? Esse tapetinho aqui eu fiz pela professora Nanda. Eu deixo os créditos pra ela. Eu só fiz a adaptação. Porque eu aumentei, coloquei quatro flores. A dela só três. Tá bom? Eu aumentei as carreiras. Tá bom? Mas eu fiz da professora Nanda porque a minha cliente queria ele um pouco maior. Um setenta, setenta e pouco ele ficou. Tá? Mas olha, rico. Um detalhe, gente. Ele é maravilhoso de fazer. Aqui, ó. Eu coloquei três pontos altos pra não ficar... Não fica aquela baixadinha. A professora Nanda, ela explica certinho. Os meus tapetes nunca ficam aquela baixada. Vocês viram aqui, ó. Porque eu coloco ponto alongado. Aí fica certinho, ó. Ponto alongado, ponto alongado. Aqui também, aqui e aqui, ó. Viu? Vocês podem ver que ele ficou certinho. Ó. Maravilhindo. Gente, é um trabalho muito lindo. Muito gostoso. Não vejo da hora de terminar de fazer os outros pra mostrar pra vocês, tá bom? Muito gostoso de fazer. Gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, ele é. Muito bom. Aqui, a gente tem... Aqui, pra fazer o bico, ó. A gente coloca cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E pula três. Ó. Pula um, dois, três. No quarto, a gente coloca mais um, dois, três, quatro, cinco. E vai indo assim. Um, dois, três. E vai embora. Quando chegou aqui... Aqui só pula um, dois. A lateral, a gente pula três. Aqui, a gente coloca, a gente só pula dois. Tá? Ó. Um, dois. No terceiro, a gente coloca. Na lateral, a gente pula três. No quarto, a gente coloca, tá bom? Pra ele não ficar embabadado. E fica perfeito. Tem seus minutos. Então, a telinha eu fiz pra professora Adriana, ó. Ficou muito linda. E aqui é a frente. Coloquei também um botãozinho. As duas folhinhas, né? Eu não mostrei a colagem pra vocês, porque eu já tenho os dois vídeos aí eu colando, tá? Mas se vocês quiserem, vocês comentem aí na próxima, o vídeo eu faço um vídeozinho colando pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem, pode comentar aí que eu faço, tá, meus amores? Olha. Gente, pensa em umas peças lindas. Umas peças maravilhosas. Gente, eu amei esse jogo. Amei, amei, amei. Pois eu vou pôr assim, vou deixar fixado pra vocês. Meu povo, essa aqui é a minha garrafinha com água. Porque aqui tá muito pó. Minha garganta tá muito seca, gente. Tô tomando água toda hora, toda hora. Muito seca. Ai, meus amores. Ficou lindo, meus amores. Lindo, lindo, lindo. E esse aqui é outra belezura, meus amores. Eu quero mostrar bem de pertinho pra vocês. Esse é só eu puxar aqui, que a minha mesa tá bem recheada aqui de coisas lindas, né? Ó. Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês. O espaço aqui é pouco, meus amores. Eu já mostrei ele, né? Ah, é, eu mostrei já no começo do vídeo. Olha. Começo não, agora já mostrei ele. Esse também eu apaixonei, gente. Esse também eu amei. Então, foi o blog que eu tenho pra mostrar pra vocês essa semana, né? Que eu consegui concluir. Eu já tenho outro jogo de banheira ali, que eu tô com as peças. Eu já fiz um tapetinho. Já fiz a flor do outro. Já fiz a base da tampinha do vaso. Eu creio que no final de semana, se Deus quiser, já vou estar com ele pronto e mais a metade de outro. Se Deus assim nos permitir, né? Daí eu vou tirar uma foto pra vocês verem, né? Aí, gente, a linha que eu usei, eu usei a duna. A da Círculo. Ó. A cor 9536, 9536 gramado, ó. E a barroco, essa barroca aqui, bem clarinha, que a criança pediu, ó. Essa cor que vocês estão vendo, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A cor 9900. 990, cor areia. Tá, ó. Se vocês quiserem comprar, tá bom? Só um pouquinho. E esse daqui, meus amores, é a Aero Roma. Só que o que eu tava usando, acabou. Aí eu comecei outro jogo dela, que também vai crua. Eu peguei ele. É a Aero Roma, gente. Eu amo, olha. O cru da Aero Roma é limpinho, gente. Não tem, olha, um resíduo. Eu amo trabalhar com a Aero Roma. O cru da Aero Roma ganha meu coração, sabe? Eu gosto de trabalhar mesmo com o cru da Aero Roma. E esse daqui, 100% viscoses, em canto da Círculo. Esse foi que eu coloquei nas beiradinhas aqui do tapete, tá? Acabou também. Aí eu peguei esse outro aqui pra mostrar pra vocês, tá? O código dele. Deixa eu focar bem aqui pra vocês verem, ó. Se vocês quiserem comprar, tá bom? 7577. Ouro. Viu? Vocês vão ver certinho no vídeo. Se vocês quiserem comprar, pode comprar pra vocês trabalharem. Maravilhoso. E a Barroca com brilho, meu povo, olha. Maravilhosa de se trabalhar. Maravilhosa. Aqui é Barroca, vocês vão lá, já compede com brilho. A cor... Cor 20 só. B é ouro. A cor 20. Só tem um número 20 ali, ó. Ó. Cor 20. B é ouro. O lote, tudo certinho. Vocês vão ver também no vídeo, ó, bem. Focou bem. Tá? Ó. Eu usei também. Isso aqui eu peguei um novo. Pra mostrar pra vocês, tá? Que o outro acabou. Eu peguei pra mostrar pra vocês. Viu? Barroco natural com brilho. Tá, meus amores? Mas se vocês quiserem trabalhar, fica lindo o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou arrumar a mesa aqui, já eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, meus amores. Vou deixar assim. Se vocês quiserem tirar o prints. Olha. Coisa mais linda. Ó, meus amores. Que que vocês achou? Vocês gostou? Vocês gostaram, meus amores? Olha, curta bastante. Deixa o like pra mim. Você que ainda não é inscrita, inscreve no canal, tá bom? Adiciona o sininho na opção toda pra vocês não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui. Meus amores, eu tô muito grata ao Senhor por esse trabalho lindo, maravilhoso. Eu quero finalizar o vídeo com vocês, com essa espécie linda, maravilhosa, meus amores. Olha que coisa mais linda. Graças a Deus. Tô muito grata ao Senhor por esse trabalho lindo, meus amores. Que o Senhor Deus me deu graça e que eu consegui fazer. Então tá, meus amores. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, tá bom? Não se esqueça. Se inscreva. Compartilha meus vídeos com mais pessoas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém. Um beijo, um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau, meu povo.